Depois de ter feito os cursos de exercícios terapêuticos, eu comecei a praticar os exercícios para entender como aqueles exercícios iriam agir no meu corpo para poder utilizá-los com os pacientes. E um certo dia, praticando o exercício, eu estava deitado num colchonete com os pés na parede. O pé estava encostado na parede. Eu estava deitado no chão, no colchonete, mas o pé estava tocando a parede e eu estava sentindo tensão na minha região lombar. Eu me afastei da parede, quando o pé parou de ter contato com a parede, eu senti que a lombar relaxou. Relaxou a lombar, relaxou o quadril, relaxou o meu corpo. O contato com a parede, o meu pé tinha o que empurrar. Então, enquanto o meu pé estava encostando na parede, ele estava empurrando e gerando tensão na coluna. Quando eu afastei da parede, parou de gerar tensão na coluna. Algum tempo depois, chegou uma mulher na clínica para tratar sequelas de AVC e ela estava usando uma tala na mão. Eu falei para ela tirar a tala para deixar a mão livre. Ela tirou a tala e começou a praticar os exercícios na clínica, fazer o tratamento. Duas semanas depois, ela chegou na clínica toda feliz porque ela não conseguia fazer as atividades de casa, não conseguia ir no supermercado fazer uma compra. E depois que aliviou a tensão, depois de tirar a tala que aliviou a tensão, relaxou o corpo, ela começou a fazer as atividades com muito mais naturalidade. E tempos depois, chegou um garoto, um adolescente de 16 anos, para tratar escoliose. E ele usava um colete para estabilizar a escoliose, para não deixar que ela aumentasse. E eu pedi para ele tirar o colete, não usar mais, para poder fazer o tratamento. A princípio, a mãe discordou, mas eu consegui convencê-la. Ele tirou o colete, ele ficou muito feliz porque tirar o colete, aquilo lá incomodava muito. E começou a fazer o tratamento, os exercícios, a terapia manual. Seis meses depois, a escoliose dele tinha reduzido mais de 50%. O colete era para não deixar evoluir a escoliose, mas também deixava ele endurecido. Ele ficava rígido naquela posição. Com o corpo mais livre, ele conseguiu relaxar e conseguiu recuperar melhor o controle dos movimentos. A escoliose foi diminuindo naturalmente.